Música Meu querido aluno, professor Isaildes, voltando aqui para mais um videoaula. Dentro dessa videoaula vamos trabalhar a disciplina de história. Dentro de história nós vamos trabalhar o encontro dos povos e as grandes navegações. O que seria o encontro dos povos? Quando você abrir o seu livro na página 262, você vai lá encontrar que os europeus passaram a explorar os continentes em busca de riqueza. Tudo começou nesse exato momento, no século XV. Então, com o avanço das técnicas de navegação, eles chegaram a territórios que ainda não conheciam. Pensa, eles maravilhados, quando por aqui eles chegaram. Porque aí eles fizeram contatos comerciais com outros povos diferentes. As grandes navegações. O que seriam as grandes navegações? Você olha para essa figura e vê o que? Você vê uma embarcação no meio de um monte de água, professora? Não. São monstrinhos. São monstros marinhos. Então, essa gravura feita por Jean, ele representa as embarcações e monstros marinhos que aconteceu no século XVII. Então, veja bem, quando eles faziam esse translado em alto mar, eles encontravam esses monstros marinhos que haviam por aí. Bom, no século XV, eles conheciam além da Europa, apenas partes da África e da Ásia. Eles não conheciam, mas os oceanos eram pouco explorados, pois não havia instrumento de orientação. Era precário. Eles simplesmente saíam sem noção para onde eles iam. Por isso, essa imagem representa isso. E nesse tempo, eles buscavam novas rotas comerciais com regiões do Oriente, portugueses e espanhóis. Organizavam uma série de viagens ou exploração marítima conhecidas como grandes navegações. Muito bem, nessas navegações do século XV, eles traziam alguns produtos de origem ocidental, chamado especiarias. Vocês não têm noção o que eram essas especiarias. Que hoje, nós compramos um preço bem acessível, bem mais tranquilo, que não tinha um preço tão alto. Eram a pimenta, o cravo e a noz moscada, que vinham da onde? Da Índia e parte da Europa. Eles eram trazidos, eram desejados, muito, 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 muito desejados. Pois eram condimentos. O que é condimentos? Usavam na alimentação e também era bom para a saúde. E como era bom para tudo isso, os preços eram grandes. Então, o povo pagava caro por esses produtos. Você tem aí, vindas de terras distantes, as especiarias pareciam envoltas numa nuvem de magia e mistério. Pois muitas as lentes servirem como condimento, tinham o poder de tratar a saúde. Então, ela tinha essas finalidades. Os comerciantes, claro, que se aproveitavam do fascino do povo e cobravam cada vez mais por esses produtos. Então, eles vinham, todos queriam esse produto. E o que que acontecia? Os comerciantes, claro, não é normal até hoje, né? Cobrar um preço de um produto bem mais caro. Mas as tecnologias de navegação logo foram se aprimorando. Aí tiveram a bússola, porque a bússola ajudava os navegadores a se orientarem. Nós tivemos as caravelas, que eram embarcações mais resistentes. E os mapas que passaram a ser aprimorados para cada viagem. Que os mapas é de suma importância para a observação, para a localização, certo? Bom, em seguida você tinha a Sociedade Ibérica no século XV, página 266. Vocês têm os povos europeus que iniciaram as grandes navegações, são conhecidos como ibéricos. Você sabe alguma informação sobre esse povo? Se você sabe, ótimo, fala aí pra nós. Se você não sabe, pesquise o que que era esse povo ibérico. De onde eles vinham? Pra que que eles vinham? Como que era? Era diferente? Era de um país diferente? De um continente diferente? Como que era isso aí? Você tem aí, qual o título do mapa? Olha só. E quais países estão representados nele? Vocês estão vendo aí que, olha, qual o título? Está lá em cima. Península Ibérica na atualidade. Esse é o nome do mapa. Todo mapa precisa de um nome, certo? Na mesma pergunta, quais países estão representados nele? Você vai olhar aí no mapa, quais os países. Qual que era a Espanha e Portugal? Depois você tem, qual desses países é banhado apenas pelo Oceano Atlântico? Olha só. Vamos ver aí onde está o Oceano Atlântico e qual o país que está sendo banhado. Qual que é Portugal, não é isso? Qual deles é banhado pelo Oceano Atlântico e também pelo Mediterrâneo? Vamos olhar. O Mediterrâneo está de um lado, o Oceano Atlântico do outro. E qual é? É a Espanha. Então vocês têm aí tudo. As informações estão todas no mapa. Não tem como correr, certo? Não tem como errar isso aí. E também nessa época do século XV, ambos os países eram governados por monarquia. Eu preciso que vocês memorizam o que é monarquia. O que é monarquia? Monarquia é um sistema de governo em que passa de pai para filho. Onde o governador, o presidente não é eleito pelo povo. Ele é indicado. Então nesse sistema ele não é eleito, ele é vitalício até que ele morra e aí uma outra pessoa da família, o filho no caso, assume essa questão do governo. Então monarquia é um sistema onde quem governa é um rei, conhecido como monarca, determinado território. Hoje nós não temos mais monarquia aqui no nosso país. Porém, existem alguns outros países aí que ainda existe essa monarquia. Então o governo, o presidente, a autoridade, o rei, ele que determinava tudo sozinho e não consultava ninguém. Ele era a obra dele. Bom, agora responda as atividades propostas na página 267 do livro didático do módulo 1. Lá na página 267, faça a atividade. Em seguida, envia a foto das atividades pelo WhatsApp para que assim possamos colocar frequência para vocês. Aí está o número. E um grande beijo. Até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí